Super Zero Tá em cima Desceu Desceu Constituindo? Tudo bem Internet Tudo maravilhoso O cartão dela O cara tá aí dentro Achei o cara aqui Tem gente chegando aqui Não Não pode Não pode Aqui em cima Não Aqui Um de vida Um de vida Dá Eu tô aqui Tritei um Mais um Comigo Não sei pra onde Aqui comigo Comigo Não Tá naquita Dá um cara aqui aqui em cima de você super queima aqui comigo aqui aqui em cima 2v1, 2v1, eles estão no ar, estão no ar, aqui Let's go! Boa mano, brilhou Uuuuuh Oh, isso é um combate nada, mano Uau Mais um por aqui Aonde? Hello there! Rasguei! Boa! Dá um brinque! Derrubei Derrubei Vou lá do lado aqui Deus Onde está ele? Eu vou lá do lado! Eu vou lá do lado! Eu vou lá do lado aí Eu vou lá do lado Atrás da porta Vai atrás da porta Mais um O cara atrasou o seu. O que é que é que é que é que é? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto